Ela tá soltinha, bruta na quebrada Falando a raba, essa mina é sensação Vem com as amiguinha que caem não para Vem na safada, deixa eu lado de tesão Ela tá soltinha, bruta na quebrada Falando a raba, essa mina é sensação Vem com as amiguinha que caem não para Vem na safada, deixa eu lado de tesão Para fazer o Junior, para a gente já tá em som É só de parede Para o Vasco e o Botão, pintura Ela tá soltinha, bruta na quebrada Falando a raba, essa mina é sensação Vem com as amiguinha que caem não para Vem na safada, deixa eu lado de tesão Ela tá soltinha, bruta na quebrada Falando a raba, essa mina é sensação Vem com as amiguinha que caem não para Vem na safada, deixa eu lado de tesão Para o Lão Caetano, vai galei por você Fizeram cariri, a luta da mídia Vai fizeram no Insta Ah, tchau A pressão Rundo da Pisa Vinha Gol,코,Oficial A откры ser a barbara oficial